Não cantes os meus versos, tem cuidado Todas as dores da vida tenho a seu Não te sujes na lama do meu fado Nem terias cedido o fado amigo Não cantes os meus versos, vai lá-te Porque o meu sentimento é verdade Eu escrevo, canto e choro a realidade E a desgraça que vai o mundo inteiro Não cantes os meus versos, por favor São águas, está-te calma, canta-dei São negras, muito negras, tem valor As noites, tantas noites para mim Não cantes os meus versos, tem cuidado fora Aníquilo ou poeta, sou eu Mas nunca tentes rir, minha alma chora Com lágrimas de vida, o fado é meu Não cantes os meus versos, tem cuidado fora Aníquilo ou poeta, o fado é meu Mas nunca tentes rir, minha alma chora Com lágrimas de vida, o fado é meu Não cantes os meus versos, tem cuidado fora Não cantes os meus versos, tem cuidado fora